Gente, o que que tá acontecendo? Desculpa interferir, moço coli... Nossa... Não, tem que ver. Desculpa interferir... Sim, é sobre a conta. Não tem como prolongar um pouco o prazo. É que o prazo é muito curto pro volume muito grande da conta. É, eu achei até o volume bem curto, tá? Não queria desfalar. Falei, pronto, estou bem mais leve. Isso, agora ela tá leve, eu vou levar ela pra dentro, tá bom? Você me desculpa. Querida, querida, querida... Desculpa, não, sério mesmo. Mas a gente tá com um problemão pra resolver hoje. Problemão pra resolver, tá? Não, sério mesmo. Não, sério mesmo. Não vai pra porra. Ah, na moral, tentei dar mó moral pra ele... Meu Deus, o que que é esse troço aqui? Olha, esse é meu celular... Eu vou falar. Esse é meu celular e troço é a minha sogra que não para de me ligar. Uma chata. Vou recusar. Na moral... Pronto. Acabou. Você sofreu um trauma, um raio caiu na sua cabeça. Foi isso. Isto aqui é um celular, nós somos em 2022, nós somos seus filhos. Pronto, falei. Pronto. É isso aí, manda uma raio. Tá colocado. Meu mundo caiu... Vai esmaiar. Vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, meu Deus! Levanta. A gargulpa vai ser minha embora. Ela tá sem pulso. Para, para, para. Ela tá sem pulso. Meu Deus, tá sem cadela também. Calma. Mãe, olha eu. Porra. 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 Graças a Deus. Meu Deus. Meu Deus. O pessoal vai chegar assim rápido. Porra. Eu tive uma ideia. Vamos levar a dona Graça lá pro funicular. Porque foi lá que ela tomou raio na cabeça. Então na hora que ela escutar o trovão, ela vai voltar de novo... Será? Nossa. Aos anos de 2022. Gente. Porque o Su. Ele vai entrar no cérebro dela e vai fazer a conexão com os neurônios da década seteira. Não faz sentido, mas faz sentido. Tá, tá. Mas peraí. Monsão, eu tô preocupada com uma coisa. Um outro trauma na vida dela, será que não vai trazer sequelas? Cara, isso é muito relativo, Brit. Porque você é cheia de sequela e não sofreu trauma. É verdade. Bora. Vamos lá, gente. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu. Se vocês quiserem, eu posso levar o corpo dela com sua intensidade. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Vai, vai. Sim, ela vai sozinha. Que maravilhosa. Ali, ali, ali. Aqui, calma. Só vai conduzindo, Maito. É o seu entidade da gata. Ainda tá aqui. Meu Deus, desiste, querida. Pra lá. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Gracinha, Gracinha. Vai, Brit. Sem você, eu morro, Gracinha. Ai, pai, pelo amor de Deus, nem isso. Só sabe fazer sem era. Pra morrer, precisa de dinheiro. Só não tem outro caimô. Calma, amor. Se for só um desmay , ela tá sonando lá agora. Entra, querida. Ai! Senhor! Ai, o backstory da hora, que presidência. Meu Deus! Gente, agora ela pode morrer. Porra? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu! Gente, se ela cair no meio... Vem, querida, venha. Vem que ele sempre fala, não ultrapasse a faixa amarela. Que horror, querida! Que socão! Nossa, voltou, né? Graças a Deus. Ai, que bom, né, que voltou. Essa ideia foi muito... Meu Deus. Gente, que loucura isso. Parece que eu vivi um sonho, que eu estava indo na tia L pegar o bolo, quando deu um raio... Deu um raio, eu não me lembro mais. Acabou. Gente, que loucura, né? Vou ter que pegar esse bolo, né? Não. É. Então vocês comeram bolo? Ih, relaxa, Sogrinho. O importante é que o seu trauma já passou. É, e o seu trauma passou pela tua cara e deixou ela assim. Ah! Ô, pessoal! Pessoal, não vai dar pra esperar, não. Vou cortar a luz. Não, peraí, peraí. Não corta, não. Mãe, por favor. Agora que você voltou, paga o moço, por favor. Tá constrangedor. Ele tá aqui... Tá bom, eu vou pagar. Eu não tenho paciência pra fazer tipo de seminhas. Mãe, paga, paga logo. Ó, tudo pago. Isso, paga outra.